Obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a Conta Geral do Estado relativa a 2021 que hoje aqui discutimos é a primeira em cumprimento do novo calendário da Lei de Enquadramento Orçamental que antecipa a sua apresentação e discussão. O Governo não tem deixado de dar continuidade à promoção da melhoria da transparência e da qualidade do reporte das contas públicas, não se limitando ao que é exigível nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental e prosseguindo ao acolhimento de várias recomendações do Tribunal de Contas. No que respeita à execução de 2021, esta reflete o início da recuperação da atividade económica, no rescaldo de um choque severo a nível social e económico, transversal aos diferentes agentes económicos, tanto a nível nacional como internacional. A recuperação de 2021 desenvolveu-se sobretudo na segunda metade do ano, tendo ocorrido ainda num contexto de particular incerteza. Com efeito, o primeiro trimestre de 2021 ficou marcado por um confinamento muito exigente em resultado da intensificação dos contágios. anos. Não obstante, o PIB cresceu 5,5% em termos reais, valores atualizados pelo INEE recentemente, que representou o crescimento mais elevado desde 1990, tendo Portugal praticamente recuperado o seu nível de produto pré-pandemia em linha com o que sucedeu de forma agregada na Zona Euro. São responsáveis por esta recuperação a melhoria da vertente externa, o desconfinamento gradual a partir da crescente taxa de vacinação da população e ainda o impacto dos pacotes de medidas de estabilização da atividade económica e do emprego. A maior evidência do sucesso da implementação dos diferentes pacotes de medidas aprovados é o facto de ter sido possível assegurar a manutenção de níveis de emprego, o principal garante da estabilidade socioeconómica. Todos estes efeitos, como compreenderão, não eram de fácil previsibilidade a quando da elaboração do Orçamento de Estado para 2021, pelo que foi necessário garantir que esse orçamento era capaz de responder aos cenários mais adversos. A par do elevado impacto do pacote de medidas para resposta à pandemia, o qual representou em 2021 cerca de 2,3% do PIB, o Governo não deixou de, assegurando estas medidas, garantir também a credibilidade externa e interna das contas públicas. Este resultado foi conseguido sem que houvesse lugar a quaisquer cortes ou à necessidade de solicitação à Assembleia da República de autorizações para revisão em alta do Orçamento aprovado para 2021. Isto espelha também o cuidado e a forma rigorosa como se procurou, quer construir, quer executar o Orçamento de Estado para 2021. Para além disso, diante as várias eleições que podemos retirar deste período, não podemos deixar de observar a importância de termos um Estado social coeso e capaz de responder aos desafios. Foi possível apoiar também quem mais necessitava, sem que isso comprometesse a sustentabilidade das contas públicas ou que se ferisse o princípio da qualidade intergeracional. Senhoras e senhores deputados, analisar a execução do Orçamento de Estado para 2021 e das políticas que lhe estão subjacentes, só é possível se tivermos em conta este contexto macroeconómico e orçamental. Assim, em 2021, o déficit orçamental das Administrações Públicas em Contabilidade Nacional situasse em 2,9% do PIB, dados mais atualizados recentemente pelo INE. Este valor foi inferior ao verificado em 2020 em cerca de 3 pontos percentuais. O saldo primário situa-se em 0,5% do PIB, também dados atualizados recentemente pelo INE, ambos refletindo em grande medida a forte recuperação económica que mencionava no início. O melhor resultado do déficit, face ao inicialmente orçamentado, 2,9% contra os iniciais 4,3%, resulta do crescimento da receita motivado por uma recuperação do mercado de trabalho mais acelerada e por essa recuperação ter compensado o crescimento da despesa, crescimento este que ultrapassou a previsão inicial em cerca de 1.000 milhões de euros. No que respeita ao endividamento, verificou-se uma redução expressiva do rácio da dívida pública em 9,4 pontos percentuais, diminuindo assim para 125% do PIB, valor também atualizado, valor este naturalmente também inferior ao estimado inicialmente para o Orçamento de Estado de 2021. Apesar destes indicadores terem evoluído de um modo muito positivo, o Governo não deixou de adotar medidas de apoio de largo espectro. Estes indicadores refletem também um impacto positivo na economia das medidas de mitigação aos efeitos da pandemia, que em contabilidade pública, entre perda de receita e aumento de despesa, ascenderam a mais de 7.800 milhões de euros. Desse montante destacam-se mais de 1.300 milhões de euros em apoio aos custos com trabalhadores, quase 950 milhões de euros de apoio aos rendimentos das famílias, bem como uma despesa extra para o Fundo Regular da Saúde, que superou os 1.500 milhões de euros. Para além destas medidas, o Governo garantiu ainda que não se interrompia a trajetória de aumento do rendimento disponível dos portugueses, como se verificou por, quer pela diminuição das taxas de retenção de IRS, com um impacto de cerca de 200 milhões de euros, quer pelo aumento extraordinário de pensões, que ascendeu a 253 milhões de euros, e ainda a continuidade do alargamento da credibilidade das creches. A prosseguição destas medidas de política, aliadas ao regresso à normalidade, justifica a maior parte dos comportamentos observados nas rubricas da conta das Administrações Públicas, por exemplo, nos consumos intermédios em que se observam crescimentos superiores a 8%, ou nas despesas como pessoal, em que aumentam mais de 4%. Para além destes crescimentos, destacamos ainda a formação bruta de capital fixo, que manteve a sua trajetória de crescimento, aumentando 19% em 2021 face a 2020 e 32% face a 2019, o último período pré-pandemia. Por outro lado, numa ótica não financeira, gostaria ainda de dar nota que se continuou o esforço de redução acentuada dos pagamentos sem atraso, tendo-se mesmo registrado o valor mais baixo do que há registro da série. Srs. e Srs. Deputados, concluo reforçando que a chave da recuperação de 2021 foi indissociável da capacidade de resposta da ciência em todas as vertentes no combate à pandemia. Foi também decisiva a nível nacional a resistência demonstrada pelo nosso mercado de trabalho, em parte naturalmente alicerçada nas medidas de apoio à manutenção dos postos de trabalho e à capacidade produtiva da economia, cuja operacionalização envolveu de forma muito intensa toda a Administração Pública Portuguesa. Por último, não posso deixar de reforçar que o garante da capacidade de resposta do Estado para fazer face a exigências como as que passámos nos últimos três anos é precisamente o equilíbrio das contas públicas e a aposta na trajetória de redução da dívida pública. Muito obrigada. Obrigada.